O ginásio da UNOESC em Joaçaba, Santa Catarina. É hora de mais um jogo da Liga Nacional. Começando pelo Joaçaba, que entra em quadra com o Bruno com a 33, o Júlio tem a 7, o Heitor tem a 30, o Tocha tem a 9, o Rafão tem a 80. Ítico atual campeão da Liga, entra em quadra com o João Paulo no gol com uma onda, o Ivão tem a 20, o PL tem a 5, o Capitão Richard tem a 12 e o Vilela tem a 1. Ah, o Torres, o árbitro tá valendo, vamos nessa. É hora de Joaçaba e Atlântico, e já chega, tava o Atlântico na primeira tentativa, a bola foi pra fora. O Boca por ali, Júlio, Heitor, Gingô de um lado pro outro, tentou bater pro gol, teve um de 5, ela fica nas mãos do João Paulo. Isso é o começo de partida pra você que nos acompanha. Aqui o Vilela tenta fazer a jogada, ele bateu, pra fora! Agora ela parou. Do Atlântico, o Erechim, que gosta dessa intensidade, né, do jogo, se acaba... Vamos só ver se a chegada do Joaçaba recebeu, ele bateu, João, rebote! GOOOOOOOL! Andrei! É do Joaçaba! Ele não conseguiu na primeira, conseguiu na segunda! Ajeitou pra perna esquerda, bateu, o João Paulo fez a defesa, mas o rebote, ela se ofereceu pro camisa 18. Aí ele não perdoa. Andrei, o Joaçaba sai na frente, o Joaçaba tem 1. O Atlântico não tem nada. O Nacional fica juntamente com o Cadu, que está fora do jogo. Dois atrás do Evandro, o artilheiro é o Vitinho com o 8. E o chute de longe. Essa bola foi direto pra fora. O Bruno... O Antônio Muniani, o Rodrigo Weber, o Divan de Santi. Valeu, gente! Aqui vem chegando a finalização do Atlântico em cima da marcação. Chappi jogou no meio! GOOOOOOOL! É do Atlântico! Na inteligência do Chappi! E cobrou o lateral, ela foi pro meio. E a movimentação do Eric é importantíssima. As costas da defesa pra bater de primeira. Eric com direito a coraçãozinho, tá tudo igual. O Joaçaba tem 1. Chappi, Jessé, veio o passeio no meio! A bola vai direto pra fora. Que jogada ali. Pode ir dar pano pra manga. Agora estão os cedores ali. Veio a finalização, João Paulo. Em cima do lugar da galera do Atlântico. Rafão! Trabalhou por ali, Heitor, bateu pra fora! Numa linda jogada! Benítez passou pela marcação do Jessé, impôs o segundo, caiu! Pra fora essa bola foi! Aqui é o autor do gol da equipe do Atlântico. Quem sabe agora o Joaçaba com a chance do segundo gol bateu! GOOOOOOOL! É do Joaçaba! Evandro com a camisa 14! Ele recebeu o passe na direita! Passou pela marcação, dominou, bateu cruzado. Sem chance alguma pro João Paulo! Evandro com a camisa 14! O Joaçaba tá na frente de novo! O Joaçaba tem 2, o Atlântico tem 1, Fabinho! O campeão Atlântico, Erechim! E tem dificuldade pra sair jogando por aqui o Atlântico! Tentou fazer a jogada, o Chape acabou escorregando! Trabalha por ali o Renatinho! Roubou a bola, veio a chance da pancada! Pra defesa do João Paulo! O cozinho tá cruel! Tá frio, tá certo, parceiro! Obrigado aí pelo carinho da audiência! Cada finalização a bola foi direto pra fora! Mas ele não conseguiu dar o passe! Faltando 5 minutos pro final do primeiro tempo! Para o passe, bola do pé do GSR, recebeu de volta, bateu! Gol! Chape! É do Atlântico! O GSR fez uma bonita jogada! Recebeu e devolveu! O Chape chegou batendo, bateu de canhota, ela bateu na trave, ainda mais morreu no fundo da rede do Bruno! Você viu por ali no detalhe aqui, tem a chance de fazer o terceiro, o Atlântico! Chance de virar o jogo, bateu em cima da marcação, em cima do Boca! Passou a camisa 9! Passou também! Vem o Júlio, bate direto! Fizeram exato! E vai zerar agora! Cronômetro zerado é fim de primeiro tempo em Joaçaba! Com muitos gols, o Joaçaba tem dois! Atlântico também tem dois! Intervalo de partida! E o PC Ferrarim já tá ali, prontinho pra conversar com os protagonistas da partida! Foi bem! Ah, o Torizão árbitro tá valendo! Começa o segundo tempo! De dois pro Joaçaba, dois para o Atlântico! Essa ainda foi do Joaçaba! Frente! Aí jogou pra ninguém, jogou nas mãos do João Paulo! Que já faz a ligação rápida! Recebeu o Richard e bateu pra... Em cima da marcação, em cima do Tocha! Richard! Aí o Deivão pediu aproximação de alguém! Bola no Richard! Do outro lado tentou... Passa! O chute, a finalização, a bola vai pra fora! Na direita! Esse movimento, o Deivão! Richard! Aí o Deivão recebeu na bola! Richard! Bom passe! Na direção do Camisa 20, ele fica na frente da marcação do João Paulo! Bateu! Gol! Deivão! É do Atlântico! Pra fazer o terceiro! O Atlântico trouxe a bola e... Deu um excelente passe pro gol, né? Do Camisa 20... Do Atlântico! E aqui vem mais o Atlântico! Bate! A finalização, a bola vai pra fora! Um pouquinho mais espaço e a barreira! Tem que autorizar ali! Saiu o Camisa 22, quem bate é o Wagner na bola! Chegou na chance do gol! Bruno faz a defesa! Pegou firme e forte, uma belíssima defesa e o gol! E aqui vem o gol! Gol! É do Atlântico! O Wagner comemora por ali! No escanteio rápido, batido! Ele bateu de longe! O Bruno foi buscar, não achou nada! Você vê no detalhe, o Camisa 8 bateu de perna à esquerda, o Bruno até foi! Mas não conseguiu chegar! Wagner! O Atlântico ampli... Vai pra cobrança o pé ali! Bola mais atrás, veio a pancada cruzada nas mãos do Bruno! Carrega o goleirão! Tentou um passe de primeira por ali, ela chegou no Wagner! Ih, rapaz! Olha a roubada de bola, a chance do terceiro! João Paulo pegou! Chegou firme pra bater o Chape! Tem roubada de bola aqui por parte do Atlântico, recebeu o PL, bateu de canhota! Jogou pra fora! Bruno! Manda pra frente! Aqui tem a chance, vem a pancada de um pau! Paulo faz a defesa! Batido! Aí o Andrei! Tem roubada de bola, vem chegando a equipe do Atlântico! Oportunidade de finalização nas mãos do Bruno! Olha! Arbitragem do nada! Opa! Meteu a mão na bola agora o Andrei! Tá expulso! O Suelton passou! Quem vem é o Wagner, ele dá o tapa pro outro lado, a batida pra fora! Bateu! Mais uma vez! Tá com ela, Deivão, Richard! Ameaçou, pode bater! Olha a chance, Bruno! Bela defesa do Bruno agora, hein? Acabou de ver ali. Primeiro minuto já foi, hein? Suelton, Deivão. Aí o... O do Atlântico trabalha na chance do gol! Gol! Chape! É do Atlântico! O Paulinho Sananduva pediu! Eu quero rapidez! Quero finalizar logo! E aí a bola chegou no Chape do outro lado, ele bateu de pé em pé, depois de uma jogada de pé em pé, ele bateu de pé na ex... Bola pro jogo! É isso! Trabalha a tocha, recebeu, fez o giro unindo a jogada, a chance do terceiro pra fora! Bela jogada de Ossaba! Pode bater... Contra a dois, ficou difícil... Tá sem goleiro! Perdeu a bola, olha o Chape pra fazer mais um... Gol! Chape! É do Atlântico! O Felipe Reis perdeu a bola! Foi inteligente, o camisa 10 puxou a bola, tirou do pé do adversário e com o gol aberto marcou o sexto! Chape! O Atlântico tem seis, o Joa Saba tem dois, Fabinho! Tranquilidade em categoria! Vai zerar o cronômetro... Cronômetro zerado é fim de jogo em Joa Saba! Depois do primeiro tempo equilibrado... Foi totalmente... Foi total do Atlântico! Que fecha em seis a dois, Fabinho! Pra ficar construído, não sei o que...